Como você já viu em algumas matérias aqui no Repórter Setorial, em agosto é intensificada a campanha para incentivar o aleitamento materno. Em São José dos Campos, a Câmara Municipal elaborou três propostas para promover o ato no município. Os projetos de lei estão em fase de tramitação. Um dos projetos autoriza que as creches instaladas no município permitam as entradas das mães para amamentar os filhos matriculados. O aleitamento deverá acontecer em sala própria para garantir mais privacidade e tranquilidade para a mãe e o bebê. Um outro projeto visa garantir o direito à amamentação e prever multa de R$ 500 para estabelecimentos que constrangerem a lactante. Isso vale para locais abertos e fechados, de diversos ramos da economia, como comércios, espaços de recriação e culturais, além de prestadores de serviço público e privado. A terceira proposta tem como objetivo incluir no calendário municipal o agosto dourado. O leite materno é rico em nutrientes e fortalece o sistema imunológico da criança. Os benefícios também são estendidos às mães, já que a amamentação ajuda a prevenir o câncer e reduz o risco de câncer no ovário e diabetes.